Em 2012, o programa Tudo com Estilo, a Teaser e o Estilo Festas, preparou uma mega surpresa. Um evento para a nossa adolescente, uma festa de 15 anos com muito estilo. A Carla Fabrícia, que é minha parceira na Teaser, está aqui para explicar como é que a gente faz para premiar. Ah, existe um momento inscrição. Como é que é isso, Carlinha? Muito simples, Carmen. Basta a menina entrar no nosso site www.teaser.com.br e cadastrar um post respondendo a pergunta. Por que eu mereço ganhar uma festa de 15 anos? Ah, então a pergunta é simples. Por que eu mereço ganhar uma festa de 15 anos? E aí, como é que é feito? Essa inscrição é de quando a quando? A inscrição acontece de a partir de hoje até o dia 31 de março. Então tem um mês, praticamente, para a menina se inscrever. E quando você fala em post, a gente fala nas cartinhas, que antigamente eram cartinhas. Sim. Hoje não são mais cartinhas. Não, hoje está tudo muito moderno. Tudo virtual, tudo mais fácil. Vai lá, digita e pronto. Já dá um enviado. Então já pode voar para o computador e já pode fazer por que que merece a cartinha. Aliás, por que que merece a festa de 15 anos? Isso dentro do nosso alcance do programa. Porque a gente vai da Baixada Santista, passando pelo Vale do Paraíba. Então a menina pode ser de Cruzeiro, pode ser de Betioga, dentro da nossa região. E o mais importante é que ela tem que fazer 15 anos no ano de 2012, certo? De 1º de janeiro de 2012 até dia 31 de dezembro, está dentro, fazendo 15 anos. E ela ganha essa festa em que dia? Dia 20 de maio, aqui na nossa cidade, em São José dos Campos. Mas a gente vai buscar. A gente vai buscar. Ela pode trazer 15 amiguinhas e 15 amiguinhos para dançar essa valsa. E a gente convidou os mais seletos parceiros desse segmento. Gente bacana de buffet, de lembrancinha. De decoração. De decoração. Ai, DJ! Cerimonialista. Nossa, tem cerimonialista para cuidar do antes, aquela que vai buscar, recepcionar. Tem uma cerimonialista que vai cuidar do making of, da montagem. Tem um fotógrafo. Nossa, ela vai ganhar um álbum! Uau! Gente, é meus 15 anos com estilo. Não é bacana? Fala! Muito legal. Elas vão adorar. Precisa correr. Não, e vem cá. Tem que fazer essa inscrição e a votação, que é no mesmo sistema do Facebook. A cada post tem a opção de curtir. Igualzinho do Facebook, que a garotada já está. Clica no curtir e já está valendo. Tem que pedir para todo mundo. Indica para o amiguinho, para a amiguinha, para a prima. Todo mundo está curtindo. E olha, eu acho que se você correr e se inscrever no dia 28 de abril, porque as inscrições se encerram no dia 15, certo, Carla? 15 de abril. Mas no dia 28, a gente vai para o espaço da Vivere, que é um espaço de eventos em Campos do Jordão. E nesse espaço, a gente já vai ter cinco finalistas. Sim, até porque a votação vai de 1º de março até dia 15 de abril. Então, a gente tem esse período para estar votando também. E no dia 28, uma comissão de jornalistas badalados e renomados vão selecionar a resposta que for, dentro dessas cinco finalistas, a melhor, que vai ser a nossa princesa, que vai ter o dia de princesa. E não é só ela que vai ganhar. Na verdade, todos que estão assistindo, sempre aos sábados, vai conhecer um dos nossos fornecedores. E esses parceiros vão dar dicas ótimas para todas as festas. Se você não for premiada e não ganhar a sua festa de 15 anos dos sonhos, você vai poder organizar a sua festa. E não pode perder nenhuma dica. Certo, Carlinha? Isso aí, Carla. Faça a sua inscrição. www.teaser.com.br E curta com muito estilo.